Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 6 de julho. Ministério Público realiza a vistoria em retirada de árvores durante obras no Parque da Harmonia em Porto Alegre. As recomendações para a população com a possível chegada de um novo ciclone ao Estado. Banrisul anuncia maior plano safra da história, com 11 bilhões de reais em crédito para o agronegócio gaúcho. Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas alerta. Jovens brasileiros estão mais ansiosos, obesos e abusando do consumo de álcool. O Ministério Público realizou nesta quinta-feira uma vistoria da retirada de árvores no Parque da Harmonia em Porto Alegre. Com um inquérito civil público aberto, o MP investiga o manejo da vegetação local durante obras da empresa responsável pela concessão do parque. A promotoria de defesa do meio ambiente do Ministério Público reuniu todos os atores no próprio Parque da Harmonia. A vistoria foi pela área de preservação conhecida como reservinha, que não terá intervenções, e também pelas áreas arborizadas, onde acontecem as obras de drenagem e infraestrutura. A arquiteta da concessionária, responsável pela obra, explicou que as imagens de troncos e árvores anexadas à denúncia eram de 11 unidades do Harmonia, que caíram durante o ciclone, mais a vegetação recolhida na orla. A gente tem responsabilidade não só do parque, da orla também. A gente tirou ali da orla mais de 40 toneladas de resíduos orgânicos, tanto de galho, de tronco, que sabe-se Deus de onde veio tudo aquilo. Então, assim, tudo aquilo a gente retira da orla, trouxe aqui para o parque, e nesse momento, então, vieram, fotografaram. O trabalho aqui está sendo feito de forma muito séria, a gente é muito cuidadoso. Todas as árvores que tiveram que ser retiradas, não importa o motivo climático ou por obra, nós temos as devidas licenças. A empresa tem autorização da Prefeitura nos licenciamentos para a retirada de 432 árvores. Até agora, foram 103. 70% devido a eventos climáticos e o estado fitossanitário de risco, e 30% de espécies exóticas removidas por causa das obras. Representantes da comunidade e usuários estão preocupados com a mudança das particularidades do parque. Aqui está tirando a característica da fauna e da flora. É concreto, é barulho, é caminhões. Então, o enxame de abelha que foi colocado ali, agora por que está havendo enxame de abelha? Nossa preocupação é essa, é que o parque não perca a sua função de parque e seja um parque público. Então, uma das premissas para a concessão do parque é que, de fato, ele se mantenha como um parque público, um parque aberto, com várias opções de lazer e de entretenimento público, e claro, com algumas possibilidades de receita para custear toda a manutenção que vai ser feita através da concessionária. No projeto, nós temos o plantio, a compensação em média para cada árvore retirada, são ao menos cinco compensadas. E, às vezes, muitas árvores dessas retiradas em um estado fitossanitário muito ruim e que vão dar lugar a novos plantios, a novas árvores que, dentro do benefício ecossistêmico dela, daqui a dez anos a gente vai conseguir ter uma arborização muito mais adequada e qualificada. O Ministério Público recebeu licenciamentos, laudos, projetos e outros documentos para o processo. Ficou acertado que espécies danificadas serão monitoradas para o seu reestabelecimento, além do indicativo do corte mínimo necessário de novas árvores. O Porto Alegrense tem muito amor pela sua árvore, pelos seus espaços verdes. Então, muito embora a Prefeitura tenha sido bastante transparente na condução desse licenciamento, quando o impacto começa a acontecer, as pessoas ficam bem preocupadas. E a gente teve um fator que agravou um pouco esse desentendimento todo, que foi o ciclone extra-tropical. Então, realmente, isso aqui estava com uma aparência bem assustadora, no início da semana passada, quando foram feitos alguns vídeos. Mas eu saio daqui tranquila, de que a gente vai ter condições de ter um acompanhamento bem rígido. A Prefeitura tem cinco fiscais aqui, dentre os quais alguns da área ambiental. Vai ter uma preocupação também de ter fiscais externos contribuindo com indicadores. E foram revogados nesta quinta-feira os decretos relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 aqui em Porto Alegre. O decreto da Prefeitura também extingue a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento ao Coronavírus. E segue a iniciativa do Governo do Estado, que no início da semana oficializou o fim da calamidade pública pela pandemia em todo o Rio Grande do Sul. Foi aprovado nesta quinta-feira o termo para a elaboração do estudo de impacto ambiental para a construção do sistema de proteção contra as cheias na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental também assinou a ordem de início dos serviços para a realização do trabalho. A previsão é que o estudo e o relatório de impacto ambiental sejam finalizados em 12 meses. O custo é estimado em R$ 400 mil. Após concluídos, eles vão orientar a execução de um projeto, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, que prevê a construção de um dique para a contenção de cheias na bacia hidrográfica do Sinos. A iniciativa integra o Plano Metropolitano de Prevenção contra as Cheias, que contempla 32 municípios da região metropolitana de Porto Alegre e inclui também as bacias do Rio Gravataí, Subbacia do Arroio Feijó e o Delta do Jacuí. Pois é, esse projeto vem na esteira da preocupação com o combate aos impactos de fenômenos climáticos intensos, como o ciclone que atingiu a região nordeste do Rio Grande do Sul no mês passado, que tem sido cada vez mais frequentes. Essa semana, a Defesa Civil voltou a alertar para o risco de outro fenômeno semelhante neste final de semana, porém deve ser menos severo. Na sala de situação do estado, o monitoramento é constante. Essa faixa vermelha que atravessa o mapa de leste a oeste está em atenção. Há previsão de tempo severo e de um novo ciclone a partir do sábado. O fenômeno deve trazer rajadas de vento e chuvas intensas, que podem chegar a 150 milímetros. Ao longo da sexta-feira, uma frente fria se forma no Rio Grande do Sul, trazendo já a chuva mais intensa no oeste e depois avança para o centro, vales e também a região metropolitana de Porto Alegre. Aí no sábado, na madrugada, um ciclone começa a se formar próximo à costa, intensificando essas chuvas, principalmente ali na madrugada, aqui nas regiões dos vales e região metropolitana, pegando um pouco do litoral norte. Porto Alegre tem 91 áreas classificadas como de risco alto e 51 de risco muito alto, de acordo com o levantamento do Serviço Geológico do Brasil. Nessas regiões, os eventos climáticos podem causar enxurradas, deslizamentos, queda de blocos e inundação. No Morro da Embratel, bairro Cascata, o último temporal em 16 de junho provocou danos em diversas moradias. Além da capital, o ciclone atingiu outras cidades da região metropolitana e do litoral norte. Com a indicação de chuva intensa novamente, a Defesa Civil monitora e envia os dados para todo o estado. Nós orientamos sempre o principal agora, como a previsão é de um grande nível de elevação de rios, que se preocupem com o sistema de escoamento de água dos municípios. Limpeza de boeiros, limpeza de arroios, essas comunidades em que, historicamente, quando tem uma precipitação mais elevada de chuva, que a cidade, o município já sabe que tem alguns locais que são atingidos com maior facilidade, que deem atenção, que já façam contato com essas famílias para que essa chuva, o dano delas, possa ser minimizado o máximo possível com esse sistema de prevenção municipal. Para receber informações sobre o clima, a Defesa Civil disponibiliza dois canais. Basta enviar um SMS para 40199 com o número do CEP da sua rua, ou enviar apenas um oi para o WhatsApp 61 2034 4611. Assim que os alertas forem emitidos, chegam direto pelo celular. E a instabilidade já começa a ganhar força nesta sexta-feira aqui no Estado. Nós vamos ver agora como vai ficar o tempo no mapa da previsão. A frente fria que atua sobre o território gaúcho se espalha por todas as áreas, causando chuvas intensas a qualquer momento do dia. O volume de água deve ser maior principalmente ao longo da região central e há risco de temporais na fronteira oeste. Por conta da alta umidade do ar no Estado, as temperaturas se mantêm um pouco mais amenas para esta época do ano. Em Porto Alegre, variação de 15 a 20 graus. Entre 16 a 22 graus em Juí. E em Canela, os termômetros vão dos 11 aos 20 graus. Mudando de assunto, o Banrisul vai disponibilizar 11 bilhões de crédito para o agronegócio gaúcho. É o maior plano safra da história do banco e representa 57% a mais do que o valor disponibilizado no ano passado. E a gente vai saber mais detalhes dos impactos do plano safra na agropecuária do Estado com o assessor técnico da Emater Rio Grande do Sul, o Rodrigo Sasso, que está comigo aqui no estúdio. Rodrigo, a expectativa é que ele possa auxiliar pelo menos 50 mil produtores, mas é voltado para a agricultura familiar. Explica para a gente, então, quem vão ser esses beneficiados, essas famílias e esses agricultores. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado, Fernanda. Boa noite. Então, os principais beneficiados do plano safra são os agricultores familiares. O Brasil, desde 2006, reconhece a agricultura familiar. Tem uma lei que define quem são os agricultores familiares. E aqui no Estado são mais de 200 mil famílias que têm essa condição e eles são os principais beneficiários dessa política de crédito subsidiado do plano safra. O aumento do valor, ele significa que o alcance vai poder ser maior, mais produtores, ou o valor que eles vão receber vai ser maior. Tem já como prever isso? Nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento bastante grande do custo de produção e também do custo dos equipamentos. Então, a gente acredita que vai crescer, sim, o número de agricultores que estão buscando a questão do acesso ao crédito como para se instrumentalizar, de forma a produzir mais e melhor. O plano safra tem essa característica esse ano, que ele vem com esse recorte. Agricultores que têm o foco na produção de alimentos terão, de alguma forma, o juro subsidiado. Da mesma forma, aqueles agricultores e pecuaristas que trabalham com práticas conservacionistas, sustentáveis, também o plano desse ano tem um recorte bem especial no sentido de ajudar esses agricultores. Pois é, um dos destaques é justamente a questão da segurança alimentar, de práticas sustentáveis também. E como é que vão ser os juros? É uma vez que a gente sabe também que é um setor que vem já de anos muito difíceis e que vai precisar, certamente, depois desse período também de uninha, ciclone, vai precisar de um apoio para dar conta de tantas demandas. Dentre as linhas de crédito do plano safra apresentado na semana passada, a principal linha, que é a linha do programa Mais Alimentos, ela reduz a 4% a taxa de juros anual para aquelas famílias que são produtoras de alimentos da cesta básica. Então, isso é um fomento muito grande, se nós pensarmos as taxas de juros que estão no mercado. A taxa de 4% é uma redução bem significativa e pretende aumentar a condição da produção de alimentos, na estratégia de garantir a segurança alimentar. Outra estratégia importante que o plano safra recupera e que, de alguma forma, prevê recursos, é a questão do Programa Nacional de Aquisição de Alimentos pelo governo federal. Então, está previsto dentro do plano safra, junto com a Conab e outras instituições, a aquisição de alimentos da agricultura familiar para ser distribuída, principalmente, à população mais vulnerável. E com essa ampliação que foi anunciada hoje, então, a gente deve perceber um incremento na produção, de que forma também esse setor vai poder contribuir ainda mais para a nossa economia, uma vez que a gente sabe que ele é essencial. Os agricultores estavam ansiosos, aguardando o lançamento do plano safra. É um período de muita movimentação nos escritórios da EMATER, e ela ajuda principalmente aqueles agricultores que estão, nesse momento, preparando suas lavouras, pensando nas safras de verão, mas também aqueles que estão no meio da safra de inverno. Então, a maioria dos agricultores usa esse período de inverno para fazer o planejamento e estruturar a nova safra. Então, a gente acredita que vai ter um forte impacto em aumento de área e mesmo na adoção de práticas mais sustentáveis na agricultura, a partir dessas linhas que foram anunciadas. Tendo esse destaque também, para nós, pessoas legas, que não acompanhamos essa movimentação, devem ser práticas que vão começar a ser implementadas, ou já há um trabalho? De que forma os agricultores já vêm trabalhando com essas práticas sustentáveis que foram destacadas nesse anúncio de hoje? Sim. O plano safra tem dois desenhos. Aqueles agricultores que já são produtores orgânicos, certificados. O Brasil tem uma legislação que enquadra os agricultores da agricultura orgânica. Esses agricultores, eles vão ter um juro de 3% para fazer o financiamento das suas atividades. E os agricultores que estão em transição, que são esses que estão adotando novas práticas, e aí eu poderia citar três aqui, por exemplo, como o uso de bioinsumos, a questão da conservação dos solos e da própria recuperação de áreas degradadas, essas aí, então, têm os juros também subsidiados nessa estratégia. Então, o que a gente percebe, assim, é que há um esforço grande do governo de trazer para dentro do plano safra essa demanda também que a sociedade apresenta de cada vez mais a produção agropecuária, agrícola e pecuária estar sintonizada com a ideia da sustentabilidade. Então, a gente vai seguir acompanhando, agradecemos demais a sua entrevista. O Rodrigo Sass, assessor técnico da Emater Rio Grande do Sul, mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite. Uma boa noite e deixar à disposição os escritórios da Emater em todo o Estado, para aquelas pessoas, agricultores, que querem buscar o crédito rural. Obrigada. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem uma entrevista sobre a saúde dos jovens brasileiros, que estão mais ansiosos, obesos e buscando, abusando, melhor dizendo, do álcool. Em Porto Alegre, depois de uma tarde de inverno, de muito sol e calor, a noite começa com o céu limpo e temperaturas ainda elevadas. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, os termômetros estão na casa dos 21 graus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto